Bom dia! Que lindo dia é esse, não? Nova aliança e novo coração. Assim, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que em todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O pecado provoca profundos danos ao nosso coração. Não podemos negar isso. Essa jornada nos machuca e muitas vezes, por que não dizer, nos degenera. E começamos a carregar um coração tão danificado pelo pecado, tão cheio de coisas que maculam a nossa história, que precisamos de um novo coração. E o produto da nova aliança, sem dúvida, será um novo coração. Mas de que maneira esse coração, tão desgastado pelo pecado, pode ser impactado? O que o amor não puder transformar, queridos, nada o fará. É por isso que nós somos convidados, nesse texto paulino, a meditar, a refletir, a parar, a atentar para esse amor de Deus, que não cabe em nenhuma definição do vocabulário humano. E esse amor impactará de tal forma o nosso coração, que ele nos dará uma nova história, uma nova vida e um novo coração. Você deseja um novo coração? Você quer que essa nova aliança produza uma nova vida em você? Entregue-se ao grande sacrifício de Jesus. E você receberá de presente um novo coração. Grande e eterno Deus, obrigado pela promessa de um novo coração. Como precisamos, Senhor, desse novo coração? E sabemos que ele não existe em nenhum outro canto, senão em tua pessoa. Por isso, Senhor, dê a nós um novo coração, em nome de Jesus. Amém. Música Música A CIDADE NO BRASIL